Música Ajuda a senhora? Ajuda a sua mãe, sábado! Que isso? É só ajuda! Que isso, senhora? Música Ajuda a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe. Música Música E aí, parceiro? Boa? Música Passada, isso mesmo que ela é uma marginal, uma Barbie dessa, uma princesa dessa, mulher, mulher, mulher... Como a vida é injusta para uns e para outros não, enquanto estão bebendo água, eu tô aqui linda e bela, bebendo mesmo por mais. É mentira, é sorrisal! Que desgraça! Música 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 São nove horas da manhã e eles não estão bêmanos! É o Espírito Santo de Deus! Música 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 Olha quem tá que fizer rir aí, o fofão. Olha o fofão. Vai se bater o fofão, mano. Olha o fofão, olha o fofão, olha o fofão. 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 Ei, molecada, chegaram tarde de ontem em casa, hein? O que a mãe de vocês falou? A mamãe não brigou não, a mamãe ela deixou sair, a mamãe ela é tudo resolvendo o diálogo, as coisas. Ela não brigou não, mano. E a tua? A minha é a mesma mãe dele, mas nós somos irmãos. A mamãe não gosta de brigar, não. O que eu preciso fazer pra me comprar o ômega 3, cara? Na compra de dois frascos, ganhe três de brinde. Eu e Regina temos uma super promoção. O ômega 3 fortifica os ossos, estimula a mente e retoma o seu autoestima, Regina. Uma super promoção que a Top Term tá fazendo hoje. Ligando para o número 22804202. Entregaremos em todo o Brasil, Regina. Ligue e garanta o seu Top Term. Pessoal, vou dar um recadinho pra vocês. Hoje que é sexta-feira, tá? Não é sexta? Quinta? Ah, então amanhã eu dou recado, tá bom? Beijo. Todos estacionam como querem, né? Arriba da vereda, pegado ao cordão, ao revés. Mas todos, todos fazem o que querem, né? Ninguém estaciona como corresponde. Então, uns seis vezes. Eu tenho a curra 4, bota aqui que ia ser. Qualquer número e bota o verde. Pronto, verde? Veja. Mais outra vez. Vai lá. Tá acabando. Mais outro. Mais outro. Mais outro. É mais um. Não, aperta outro número. É porque apertou só um. O outro número, outro número. Em cima, número. E agora verde. Verde. Mais outro. Mais outro. É só um. É só um. Não sei se eu já. Não sei se eu já. Qualquer número. Mais uma vez. Mais uma, mais uma Só mais uma, só mais uma Vai lá, só mais uma vez Vai lá, senão vai cancelar Vai cancelar, rapaz Tá ok, tá ok